Romanos 1 e 16 Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Diga comigo, por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Não me envergonho do Evangelho de Cristo. O tema de vocês é anunciando o Evangelho de poder, não é isso gente? Então escutem isso aqui por favor. A igreja recebeu a incumbência de anunciar o Evangelho a todo mundo. Isso a gente confirma em Marcos 16,15 quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus também registra este fato bíblico dizendo que nós deveríamos sair e fazer discípulos de todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas até que o Senhor venha. Isso está em Mateus 28,18,19 E anunciar o Evangelho, minha gente, implica em uma missão, uma missão, irmãos, somente da igreja. Repita isso comigo, anunciar o Evangelho é uma missão exclusiva da igreja. Pronto, então, veja o que o texto que vocês escolheram com o pastor nos ensina a respeito desta responsabilidade. Eu queria dividir o versículo 16, a priori, em duas partes. Primeiro eu vou falar um pouco sobre esta primeira parte que diz Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Eu quero iniciar esta meditação com esta frase aqui E eu gostaria de pensar com vocês, minha gente Que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer Mas nós precisamos ter cuidado para não nos envergonharmos dele Porque quando um cristão se envergonha do Evangelho de Cristo Em primeiro lugar, ele está faltando com o compromisso que ele deve ter com Cristo Eu vou repetir isso porque é muito sério Quando uma pessoa se envergonha do Evangelho de Cristo É porque ela está faltando Ela está faltando com um compromisso sério Um compromisso sólido Um compromisso real com o Senhor Jesus Existem pessoas que têm vergonha de andar com a Bíblia Existem cristãos que têm vergonha de saudar com a paz do Senhor Existem pessoas que têm timidez De proclamarem que ela faz parte de uma igreja séria E quando se trata da Assembleia de Deus Que é considerada como uma igreja, aí por eles, de igreja radical Uma igreja muito conservadora E tem muitas pessoas na nossa igreja, irmãos Que têm vergonha de dizer que é membro da Assembleia de Deus Existem cristãos que têm vergonha de andar como cristão Existem pessoas cristãs que têm vergonha de falar como cristão De conviver socialmente como um cristão E eu só posso entender que uma pessoa que tem este problema É porque lhe falta um real, ou melhor, um real compromisso com Cristo Venha comigo para Marcos capítulo 8, versículo 34, por favor Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo essa passagem bíblica Marcos capítulo 8, versículo 34 Vejam o que é que diz o evangelista E chamando a si a multidão com os seus discípulos Disse-lhes O que foi que Jesus disse, amados? Preste atenção para esse detalhe aí deste versículo 34 Primeiro, ninguém é obrigado a ser cristão Porque Jesus começa dizendo se, 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 essa partícula se, é uma partícula que indica liberalidade Você é quem escolhe Então, ninguém é obrigado a ser cristão Mas, se alguém quer vir após mim Veja que essa expressão Após mim É segui-lo Isso é cristianismo Ó, se alguém quer vir após mim Aí começa com as exigências Primeiro, negue-se a si mesmo O que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo, minha gente Significa a gente deixar de existir e Cristo existir em nós Negar-se a si mesmo é a gente dizer Olha, agora não sou eu mais quem vivo Mas Cristo vive em mim Em segundo lugar E tome a sua cruz Cruz aqui fala de compromisso Não existe cristianismo sem cruz, minha gente Não existe cristianismo sem cruz, ou seja, sem compromisso E em terceiro lugar Siga-me Dito isto do versículo 34 Vamos para o 35 Porque qualquer que quiser salvar O que, minha gente? Bora? Veja, como é que se entende essa expressão? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida Perdê-la-á Isso significa, irmão Que quando a gente Renuncia ao mundo Renuncia tudo E se entrega por inteiro ao Senhor A gente perde a vida aqui Mas ganha a salvação Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho O que é que diz aí? É compromisso sério Olha o 36 Olha o 36 Leiam por favor o 36 Ganhar todo mundo Vocês estão vendo que o 36 Vocês estão vendo que esse texto aqui é um texto de cunho evangelístico É um texto que Jesus está chamando a gente ao compromisso Aí ele diz no versículo 37 Ou que daria o homem Pelo resgate da sua alma Eu quero por favor que vocês leiam comigo o 38 Vamos Porquanto Porquanto Qualquer que entre Esta geração adúltera e pecadora Se envergonhar de mim E das minhas palavras Também o filho do homem Se envergonhará dele Quando vier Na glória De seu pai Quando é isso aqui? No dia do arrebatamento Quem hoje se envergonha De publicar Que é um evangélico Que é um cristão Também sofrerá O grande problema De no dia do arrebatamento Jesus dizer Eu estou com vergonha de ti Misericórdia Então que essa colocação aqui Venha chamar a nossa atenção Para que a gente possa entender Que se nós nos envergonhamos Do evangelho de Cristo De sermos cristãos É porque está faltando em nós Um real compromisso E eu já quero nessa primeira colocação Dizer para todos nós Que compromissos fracassados Podem serem restabelecidos O que vocês acham? Ah minha gente Se o compromisso Fracassou Quebrou-se Vocês concordam Que ele pode ser restabelecido? Vocês creem Que as muralhas caídas Podem serem reerreguidas? Vocês creem Que a noite O quarto escuro Pode se tornar iluminado? Vocês creem Que o que hoje é poeira Pode se tornar algo sólido? Aleluia Então o Senhor está nos chamando A ter compromisso com ele Compromisso absoluto Real E é preciso a gente entender Que se nós não tivermos Um real compromisso A gente fica Fugindo Dele Fugindo do compromisso Mas Que nesta manhã O Senhor Esteja tocando Em nossos corações Para que a gente Possa chegar na faculdade Eu não estou dizendo Que a gente precisa ser fanático Sabe? Porque tem uns crentes Que são fanáticos E fanatismo É exagero Mas O crente que tem compromisso Não tem vergonha De andar com a Bíblia Irmão? E tem umas Bíblias bonitas Hoje que dá até charme O crente que tem compromisso Com Deus Ele não tem vergonha De dizer Que é um salvo Em Cristo Jesus Na universidade Que desafio Quantos jovens aqui Estão na universidade? Levantem a mão por favor Universidade, faculdade Levantem a mão por favor É difícil para vocês? Ou não é? Pessoal que está ainda No ensino médio Quantos aqui? Quantos jovens Estão no ensino médio? Levantem as mãos Ô gente Então a maioria aqui Já é formado Entenderam a pergunta? Mas olha É difícil Nessas empresas Nesses momentos Nesses lugares Gente É muito complicado Hoje A questão do Da perseguição evangélica Dos bullying Que se sofre Mas É possível Eu sim No amanhã missionária Como esta A gente sentir Um toque de Deus Assim com força E dizer Epa Eu não posso perder A minha alegria De dizer Para todos Que eu sou salvo Em Cristo Jesus Glória a Deus Glória a Deus Vamos aqui ver Uma segunda coisa Que Pode explicar Escutem isso Podem explicar A vergonha Que alguém pode ter Do evangelho de Cristo Primeiro Primeiro Uma pessoa sem vergonha Porque falta compromisso E segundo Repitam isso comigo A falta de uma experiência real A falta de uma experiência real Faz o cristão ter vergonha Faz o cristão ter vergonha De falar de Cristo Que é o seguinte irmão Como é que eu posso falar De uma coisa que eu não sinto? Como é que eu posso falar De algo que eu não sei Que não é algo Substancial Em minha vida Falta portanto Uma real experiência Mas olha gente Quando a gente tem Uma real experiência Com o Senhor A gente tem prazer De falar dele Vem comigo Para o livro de Atos Dos apóstolos Por favor Vejam Esse exemplo bíblico Que eu gostaria De colocar Minha gente Vejam Este exemplo bíblico Atos capítulo 3 Vejam O que é que diz Os primeiros versículos Para a gente Embasar um pensamento Que vamos extrair Do capítulo 4 Atos capítulo 3 Pedro e João O que é que eles Estavam indo fazer Minha gente A nona E era trazido Um varão Que desde o ventre De sua mãe Era o que Minha gente O qual Todos os dias Punham A porta do templo Chamada Formosa Para fazer o que Ali Aí diz Ele vendo a Pedro E a João Que iam entrando No templo Pediu que lhe dessem Uma esmola E Pedro com João Fitando os olhos Nele Disse Olha para nós E olhou para eles Esperando receber Alguma coisa E disse Pedro Não tenho prata Nem ouro Mas o que tenho É porque Lhe falta Uma experiência Real E a gente Precisa ter Essa experiência Para publicar Para falar Olha aí Não tenho Prata Nem ouro Mas o que tenho Isso te dou Em nome De Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te E anda O homem Se levantou Entrou No templo Louvando A Deus E foi aquele Momento Maravilhosíssimo Por causa Da cura Do paralítico Vejam o que Que aconteceu No capítulo 4 Iniciando Pelo versículo Primeiro E estando eles Falando ao povo Sobrevieram Os sacerdotes E o capitão Do templo E os saduceus Doendo-se Muito De que Ensinassem O povo Não é E anunciassem Em Jesus A ressurreição Dos mortos E lançaram Mão deles E os encerraram Aonde Amados Por conta Da cura Do paralítico Até o dia Seguinte Pois já era Tarde Muitos Porém Dos que Ouviram Uma palavra O que aconteceu Com eles E chegou O número Desses homens A quase Quantos mil Minha gente E aconteceu No dia seguinte Reunirem-se Em Jerusalém Os seus principais Os anciãos Os escribas E anais O sumo sacerdote Caifás E João E Alexandre E todos Quantos haviam Da linhagem Do sumo sacerdote Leiam por favor Vocês o versículo 7 Isto o que? A cura de quem? Então Está aí a pergunta Com que poder Ou em nome De quem Fizestes isto? Então Pedro Cheio do Espírito Santo Lhes disse Principais do povo E vós Anciãos De Israel Visto Que hoje Somos interrogados Acerca do benefício Feito a um homem Enfermo E do modo Como foi curado Eu acho bonito O versículo 10 Seja conhecido De vós Todos E de todo O povo De Israel Que em nome De Jesus Cristo O Nazareno Aquele A quem Vós Crucificastes E a quem Deus Ressuscitou Dos mortos Em nome Desse É que Este Está são Diante De vós Oh glória A Deus Agora vejam Por favor O versículo De número 13 Então Então eles Vendo a Vendo a ousadia De quem Gente Quer dizer Eles Pedro e João Tinha ousadia Para falar Do evangelho Eles não tinham Vergonha Por que Que eles não tinham Vergonha Porque eles tinham Passado por uma Experiência real Quem está Acompanhando Diga amém Outra coisa Que se ressalta Aqui é Que vendo a ousadia De Pedro e João E informados Os líderes lá De que Pedro e João Eram o que Gente Era uma discriminação Que já existia Na época Não é Porque eles Eram pessoas Indotos Ou indotas Eles Ressaltaram Isso aqui Irmão E se maravilharam E tinham conhecimento De que eles Haviam estado Com quem Aí é onde Está o segredo Do milagre Eles eram Analfabetos Vamos assim dizer Mas eles tinham Poder Inclusive Eles tinham Estado Com Jesus Aleluia Aí veja o que Diz o versículo 16 Aliás o 15 Todavia Mandando-os Sair fora Do conselho Conferenciaram Entre si Dizendo Que Havemos De fazer A estes Homens Porque a todos Os que habitam Em Jerusalém É manifesto Que por eles Foi feito O que Gente Um sinal O que Um sinal O que Gente E Não o Podemos Negar Contra Fatos Não Há Argumentos Aleluia Ou seja Quando se tem Experiência Se tem Convicção Aí disseram No versículo 18 E chamando-os Disseram-lhe Que Absolutamente Não falassem Nem ensinassem No nome De Jesus Aí não dá Meu irmão Olha o que Diz o 19 Respondendo Porém Pedro e João Lhes disseram Julgai Julgai Vós Se é justo Diante de Deus Ouvir-vos Antes A voz Do que a Deus Vinte Porque Não Podemos Deixar De falar Do que Temos visto E ouvido Quando Uma pessoa Não tem Uma real Experiência Com Deus Ela fica Com vergonha E não vão Ficar tristes Comigo Porque também Estou falando Para mim Mas A gente Está precisando Ver mais Milagres A gente Precisa Ter mais 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 Autoridade Espiritual E Essa Realidade Precisa Acontecer Na vida Da gente Queridos Nós Não Podemos É Meio Pesado Isso Aqui Não Podemos Pastor Formar Uma Geração Porque Esse Pessoal Estão Aparecendo Agora São Pessoas Que Estão Começando E Nós Não Podemos Formar Uma Geração Sem Elas Terem Experiência De Milagres De Curas De Um Poder Real No Nosso Meio A Gente A Gente Está Vivendo Um Tempo Irmãos Em Que Para Jesus Batizar Um Crente Com Espírito Santo É Uma Luta Muito Grande Irmão Tem Que Fazer Uma Uma Não É Corrente Mas Tem Que Fazer Uma Campanha Para A gente Ver Hoje Uma Profecia Manifestada No Nosso Meio Clara Objetiva Está Complicado Irmão Porque Tem Um Povo Por Aí Que Anda Fazendo Uns Aviões Um Negócio Uns Estribuchado Assim Um Negócio Eu Não 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 Me Envolvo Com Essas Coisas Irmão A gente Precisa Ver Aquilo que A gente Via Alguns Anos Atrás Num Num Culto Como Esse Aqui Quando O Pregador Terminava A Mensagem Deus Tomava Uma Pessoa Lá No Canto Sem Estar Correndo Sem Estribuchando Sem Estar Fazendo Carnaval E a Pessoa Dizia Assim Diz O Senhor Aqui No Nosso Aqui No Meio Há Alguém Em Pecado De Adutério E Dizia Confessa O Teu Pecado Senão Tu Morrerás E O Cabra Saia Lá Do Meio E Vinha Pastor Estamos Faltando Isso Gente No Nosso Meio Os Nossos Ensaios De Grupos Antigamente Tinha O Mover Do Espírito Eu Comecei Cantando Na Igreja Com Doze Anos No Conjunto Infantil Tinha Ensaio Que Não Terminava Irmão A Garotada Tudo Falando Em Línguas Eu Lembro De Um Dia Pastor Numa Oração De Mocidade Eu Me Arrepio Quando Eu Falo Isso Eu Quero Eu Quero Expor Isso Para Vocês Hoje Gente Deixa Eu Ir Por Aqui Devagarinho Com Vocês Um Dia De Terça Feira Na Matriz Em Gamileira O Fogo Aí Tinha Uma Moça No Meio Da Juventude Que Não Estava Crendo Que Deus Estava Usando Uma Outra Irmã Aí Aquela Irmã Que Estava Sendo Usada Por Deus Se Virou Para Aquela Que Estava Duvidando E Disse Para Que Tu Creias Que Sou Deus Apontou O Dedazinho Aí Ela Pufa No Chão Está Se Acabando Isso No Meio Da Gente Irmãos Está Se Acabando No Meio Da Gente Aquilo Que Acontecia Nos Cultos De Oração Círculo Círculo De Oração Começava Normalmente Oito Horas Amanhã Já Estava Assim A Igreja E Aquele Barulho Quando Você Vinha De Longe Só Escutava Onze Horas Quando A Dirigente Tocava No Campo Na Campa Você Passava No Meio Dos Bancos E O Chão Estava Todo Molhado De Lágrimas Pessoas Endemoniadas Dentro Da Igreja Mas Que Isso Alguém Que Uma Vez Caiu Endemoniado Sai Em Nome De Jesus E Eu Estava Numa Reunião De Dirigentes De Círculos De Oração E O Pastor Pedro Damião Estava Ministrando A Palavra E De Repente A Dirigente Do Círculo De Oração De Sítio Do Meio Deu Um Grito Pastor E Caiu Quando Caiu Já Caiu Morta A Irmã Neuza Pinheiro Foi Lá Pôs As Mãos Aferiu Os Pulsos Foi Aqui E Ela Levantou As Duas Mãos Assim Para O Céu E Disse Jesus Aqui Não A Mulher Ressuscitou Na Mesma Hora Irmãos E Eu Fui Levar Ela Em Casa No Carro Da Igreja Mocidade Olhem Para mim Aqui Eu Preciso Falar Com Vocês Isso A Gente Precisa Viver Uma Dimensão Espiritual Real Não É Fictice Daquele Negócio Daquele Hino Que Canta Até Tocar O Céu Até Tocar Tu Tá Tocando O Céu Como é Que Tá Tua Vida De Oração Como é Que Está A Tua Relação Com Deus A Tua Intimidade Com Deus Ou É Essa Coisa Mecânica Esse Negócio Fictício De Botar Uma Roupa De Crente Tá No Congresso E Tal E Canta No Coral E Não Sei O Que E E a Essência E o Miolo Aleluia Tem Muitos Paralíticos Na Porta Do Templo Esperando A Gente Entrar Pra Nos Pedir Uma Esmola E Nós Não Teremos Como Não Temos Prada Nem Ouro Mas Será Que Temos Alguma Coisa Para Dizer A Ele Em Nome De Jesus Levanta E Anda Eu Queria Por Favor Que Você Pegasse Na Mão De Quem Está Aí Do Seu Lado Eu Sinto Que O Espírito De Deus Está Trabalhando Aqui No Nosso Meio Pegue Na Mão Desta Pessoa E Fale Assim Mas Fale Em Voz Alta Nós Somos A geração Da Última Hora E Nos Falta Fogo Autoridade Vida Fé Razão Amor Perdão Comunhão Santidade Aleluia 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 A Primeira Parte Do Versículo Já Foi Explicada Era Isso Que Eu Queria Repassar Para Vocês Essas Duas Razões Porque Nós Nos Envergonhamos De Sermos Cristãos Primeiro Falta De Compromisso E Segundo Uma Real Experiência Com Deus Explicada Que Essa Primeira Parte Deste Versículo Eu Quero Aqui Partir Para Segunda Parte Do Versículo 16 Mas Eu Preciso Ainda Dizer Algo Que Está Queimando Aqui No Meu Coração É Que Deus Deus Não Desistiu Da Sua Igreja Mesmo Em Meio A Essas Mudanças Culturais Sociais Essas Realidades Diferentes Mas O Senhor Ainda Está Ministrando Sobre Nós A Sua Presença Dê Uma Glória Para O Senhor Levante A Sua Mão Para O Céu E Dê A Glória Mais Forte Que Você Pode Dar E Receba Nesta Manhã Me Me Vem ao Coração Aqui Uma Coisa Que Eu Gostaria De Passar Para Vocês E Para Os Obreiros Também Gente Em Meio A Toda Essa Situação Difícil Que A Gente Está Vivendo A Gente Não Pode Desistir De Crer Não Podemos Entregar As Armas Não Podemos Desistir De Acreditar Que Haverá Uma Graça Uma Movimentação De Deus Sobre A Igreja E A Igreja Não Vai Terminar Os Seus Dias Sem Viver Essa Experiência De Poder Eu Creio Pastor Isso Aqui Não É Menilista Mas Eu Creio Em Jesus Ressuscitar Gente Aqui Dentro É Libertar Vidas Oprimidas Se Vocês Crem Vão Dizendo Um Amém Ele Ainda Cura Câncer Ele Ainda Perdoa Pecados Ele Ainda Faz Maravilhas Nós Somos Pentecostais A Bíblia É Verdade Ele Ainda Renova Ele Ainda Fortalece Oh Que A Glória De Deus Esteja Operando Em Nosso Viver Aleluia Aleluia Mas vamos para a segunda parte do versículo Oh glória a Jesus A segunda parte do versículo diz Repitam após mim Pois é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Bom Essa segunda parte deste versículo Nos faz pensar gente Numa coisa interessante A primeira delas é o seguinte O evangelho tem poder Para levar o homem ao arrependimento Porque quando eu começo a pensar No tema de vocês Anunciando o evangelho de poder Para eu anunciar o evangelho de poder Eu preciso ter poder E quando a gente tem o poder de Deus Ministrado em nossas vidas Então O evangelho Quando falado por nós Quando ministrado pelos nossos lábios Vindos do coração Isso é capaz de levar o homem ao arrependimento Veja Atos capítulo 2 por favor Veja que coisa interessante Atos capítulo 2 A palavra do Senhor nos diz Nos versículos 37 e 38 Capítulo 2 versículo 37 Ouvindo eles isto O que foi que eles ouviram? Veja o versículo 14 O que era que eles estavam ouvindo? Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze O que é que fez? E todos os que habitais em Jerusalém E escutai Aí Pedro dá esse sermão A partir do versículo 15 O sermão Que é considerado pelos historiadores Os estudiosos da Bíblia Como um dos maiores sermões da Bíblia Sagrada E ele ministra este sermão E quando ele acaba de pregar Aí o povo que estava ouvindo Disseram assim Ouvindo eles isto Compungiram-se em seus corações A palavra compungir É tornar-se pesaroso Arrependido Em seus corações E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos varões irmãos? Leiam por favor o 38 Por favor, vamos Arrependei-vos Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados E recebereis o dom Oh, quando o Evangelho é ministrado Com poder As pessoas vêm ao arrependimento E olha gente Por favor O Evangelho é real Eu vim aqui Há uma noite missionária Na época do pastor Anísio E eu contei aqui Uma experiência Que eu gostaria de contá-la novamente Para enfatizar a realidade do Evangelho Vocês querem ouvir? Eu estava em Moçambique Há 15 dias Porque o pastor havia me mandado para lá Para atender algumas necessidades E eu disse ao missionário Que na época estava lá Vamos reunir as congregações No domingo pela manhã Um domingo como este Para a gente Fazer um tipo cruzada Um trabalho evangelístico Com todos os irmãos Naquela manhã de domingo E nós conseguimos reunir Um bom número de irmãos Tinha em torno de uns 200 a 250 irmãos Naquela manhã Como o templo lá é pequenininho A gente pôs uma Nós colocamos uma empanada Uma lona Numas estacas do lado de fora Porque o sol estava muito quente E naquela manhã Eu tinha que pregar Com quatro intérpretes E eu disse Deus, esse povo não vai me entender Porque tinha pessoas que falavam em Macua Outros falavam em Xangani Outros falavam em inglês E outros falavam em português E eu iria pregar em português E naquela manhã Enquanto o missionário Dirigia o culto Eu pensava Senhor Me dá um sinal De que este povo Estará me entendendo Quando eu estiver ministrando A tua palavra Aí comecei a pregar E lembro que preguei naquela manhã Sobre o Espírito Santo Na vida do homem Os africanos Eles não dão glória Como nós assim Eles ficam ouvindo Atentos Até que O fervor Os domine E durante uns 25 minutos De pregação Pastor Joab Os irmãos olhavam pra mim E eu dizia Meu Deus, será que eles estão me entendendo? Porque quando eu dizia Por exemplo Deus te abençoe Em Macua O que estava traduzindo Dizia Moluco Orelhene O que falava em inglês God bless you O que falava em Xangã Xiquembo Xicatequisa Para depois chegar em mim Que estava falando em português Então uma frase que eu falava Era traduzida por Um Dois Três Até chegar em mim Uma pregação De 20 minutos Você vai gastar aí Era nem Xangã Nem Xangã Nem Zul Nem nada Daquilo Aí o Espírito Santo Pradou dentro de mim E disse Isso aqui é um sinal Tu não pediste um sinal Para saber se eles Estavam entendendo O que tu estás pregando Eu estou te dando Eu estou te dando o sinal De que eles estão falando Em línguas estranhas Porque estão entendendo A mensagem que tu estás pregando Oh glória a Deus Mas irmão Naquele momento Em que a glória de Deus Veio sobre o povo Aí Satanás apareceu também E veio um furacão Que lá é muito comum Aqueles furacões Na hora Da manifestação Do poder de Deus Lá vem aquele furacão Aquele redemoinho Que pegou A luna Que estava Cobrindo o espaço Deu um nó Assim Mãos E levou O missionário Estava perto de mim Disse Pastor O senhor está entendendo isso Eu estou Você é o diabo Mas naquela manhã Jesus batizou tantos Com o Espírito Santo Curou Salvou E eu trago aqui Este exemplo Para dizer Que o Evangelho Anunciado Com poder Ele tem poder Exaltado Seja o nome Do senhor Para sempre Uma segunda coisa Ainda irmãos É que a mensagem Do Evangelho Revela Os segredos Do homem Atingindo a divisão Da alma E do espírito Quando O Evangelho É pregado Com poder Essa mensagem Ela atinge Veja Hebreus 4 e 12 Por favor Tem algo Muito especial De Deus Acontecendo Aqui nesta manhã Muito especial O Evangelho Quando pregado Com poder Ele atinge O âmago A essência Da vida Dos ouvintes Vejam O que é que diz Hebreus 4 e 12 Porque a palavra De Deus O que é que diz Aí minha gente Como ela É o que Gente É bom Uma explicação Aqui Por que Que a palavra De Deus É viva Veja Nós estamos Ensinando Anunciando O Evangelho De poder Por que Que a palavra É viva Porque ela É de Deus Minha gente A palavra Do homem Ela não tem A autoridade Que tem A palavra De Deus E além De viva Ela é o que Ou seja Ela produz Efeito Sim ou não Outro detalhe E mais Penetrante Do que Qualquer Espada De quantos Gumes Então é Amolada De um lado E do outro Corta Para todo Lado Ela é Mais Penetrante Do que Qualquer Espada De Deus Gumes E Penetra Aonde Gente Alguém sabe Me explicar Aonde É a Divisão Da alma E do Espírito Por favor Me ajudem Eu queria Aprender Isso Aqui Aonde É a Divisão Da alma E do Espírito Em palavras Grossas Assim Seria A essência Da vida Humana A bíblia Tem umas Coisas Tão Profundas Que a gente Só Consegue Entender Pelo Espírito Então Lá Na Essência Lá Na origem De tudo É a Divisão Da alma E do Espírito Mas Além Além Disso Ela Também Atinge As Juntas Até As Juntas Irmãos Olha Aqui Olha As Juntas Além Das Juntas Ela atinge Também O que O que É A Medula Tem Até Hoje Tratamento Com Medula Meu Deus A Palavra Atinge Também Até A Medula Ou As Medulas E O que Mais Gente E É Ápita Para Discernir As Palavras Né Discernir O que É Uma Coisa Tremenda Irmãos E Além Dela Discernir Os Pensamentos Das Pessoas Ela Discerne Também As Intenções De Que E E Não Há Criatura Alguma Encoberta Diante Dele Antes Todas As Coisas Estão Nuas E Patentes Aos Olhos Daquele Com Quem Temos De Tratar Igreja Nós Não Estamos Pregando Um Evangelho Morno Não É Um Evangelho Vivo Que Leva O Homem Ao Arrependimento Oh Exaltado É O Deus Todo Poderoso Eu Tenho Certeza Que Tem Pessoas Aqui Que Tem Tido Experiências De Quando Está Falando Evangelho Para Alguém Na Campanha Evangelizadora Numa Visita E De Repente A Pessoa Começa A chorar Começa A ser Tocada Por Aquela Palavra E Se Rendendo Aos Pés Do Senhor Oh Aleluia Mais De Romanos 1 16 Repita Isso O Evangelho Tem Poder Porque É A Palavra De Fé Vê Romanos Capítulo 10 Por Favor O Que Paulo Nos Diz Romanos 10 Romanos Capítulo 10 Versículo 8 A Palavra Do Senhor Nos Diz Assim Mas Que Diz A Palavra Está Junto De Ti A Onde Esta É A Palavra Da Fé Que Pregamos Veja o Que Diz O 9 A Saber Se Com A Tua Boca Confessares Ao Senhor Jesus E Em Teu Coração Creres Que Deus O Ressuscitou Dos Mortos Serás Salvo Visto Que Com O Coração Se Crê Para A Justiça E Com A Boca Se Faz Confissão Para Salvação Porque a Escritura Diz Todo Aquele Que Crê Que Nele Crê Não Será O Que Agora Veja o Versículo 14 Aliás 13 Porque Porque Todo Aquele Que Invocar O Nome Do Senhor Será Salvo Aí Chama Nos A Responsabilidade Agora Esse Versículo 14 Como Pois Invocarão Aquele Em quem Não Crerão E Como Crerão Naquele Em quem Não Ouviram E Como Ouvirão Se Não Há Quem Pregue E Como Pregarão Se Não Forem Enviados Quem Foi Enviado Aqui Para Pregar Olhe Para Cá Depois A gente Terminar Aqui A leitura Talvez Nem Todos Aqui Tenham A Oportunidade De Ir Para África Cadê O Menino Que Estava Falando Asiático Eu Achei Tu Estava Falando Que Língua Ali Japonês Talvez Deus Te Leve Para Ásia Ninguém Sabe Cadê A menina Que Estava Falando Inglês Ela Fala Um Inglês Bom Cadê Ali Como É teu Nome Menina Adna Quem Sabe Se Deus Tem Um Plano Na Vida De Adna Lá Fora Cadê A Espanholazinha Ali Tu Parece Uma Paraguaia É O Povo Do Paraguai Tem Essa Característica Não É Pastor Quem Sabe Se Deus Não Vai Te Levar Para Lá Não Sei Não Estou Dizendo Aqui Que Vão Não É E o Que Estava Falando Em Africano Cadê Ele Eu Gostei Da Camisa Viu Me Deu Uma Saudade Que Dialeta É Aquele Que Tu Estava Falando Não Foi Tu Que Estava Falando Em Africano Tu Não Sabes O Dialeto Não Ok Mas Tu Estavas Falando Ali E Eu Pensando Meu Deus Esse Rapaz Ele Dava Para Ir Para Moçambique Ele Não Quer Ir Não Isso Aqui Para A gente Se Distrair Mas É O Seguinte Gente Nem Todos Nós Podemos Ir Porque Há Todo Um Protocolo De Deus Da Convenção Enfim Uma Chamada Específica Para Ir Para Outro País Mas O Seu Campo Missionário É Goiana Goiana É Jerusalém E Olha Aqui a Pergunta Não Vou Pedir Para Ninguém Se Identificar Mas Quantos Aqui Estão Saindo Na Campanha Evangelizadora Aos Domingos Pelo Murmurinho Já estou Entendendo Alguma Coisa É Isso Gente Os Nossos Vizinhos Estão Sendo Evangelizados Será Será Que O Dirigente Da Campanha Só Está Saindo Com Vice Com A Secretária E Um Pequeno Grupo Mais Ou Menos Eu Sei Eu Sou Pastor E Eu Saio Na Campanha Também E Você Minha Jovem Meu Jovem Que Se Emociona Na Manhã Missionária Chora E Até Em Soluços Diz Eu Queria Ir Para África Eu Queria Ir Para Ali Para Lá Sem Sair Na Campanha Evangelizadora Aqui Pesou Agora Não Foi Mas É Assim Mesmo Mas A Gente Precisa Começar Evangelizar A Partir Daqui Oh Deus Desperta Tem Uma Palavra No Livro De Isaías No Capítulo 52 E O Versículo 7 Que Caracteriza Bem Esse Anúncio Que Nós Estamos Proclamando Para As Nações Para O Povo De Goiana Que Diz 52 E 7 Diz Aías Quão Suaves Quão Sobre Os Montes Os Pés Do Que Anuncia Diga Comigo Boas Novas Que Faz Ouvir A Paz Que Anuncia O Bem Que Faz Ouvir A Salvação Que Diz A Sião O Teu Deus Reina Oh Que Nesta Manhã Que Nesta Manhã Cada Um De Nós Que Aqui Estamos Possamos Dizer Eu Preciso Anunciar O Evangelho De Poder Mas Para Evangelizar Este Evangelho De Poder Eu Preciso Ter Poder De Deus Na Minha Vida